Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho uma dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho uma dona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho uma dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho uma dona, vou voltar pra favela E o barulho, e esse é o mim, moleque doido Anaca não é de sucesso, se não te bate, é que todo mundo vai bater Tá lagando, fala lá, a gente tem uma vaca de água Agora eu não vou voltar Ela pensa no I.M. no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Gleiton SC Tapa no rosto, sou quinto, a costela Safado gostoso do sexo Pão, sabe o que é na mente dela Gleiton SC Tapa no rosto, sou quinto, a costela Safado gostoso do sexo Pão, se alimenta, elimina o trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Ela pensa no rosto, sou quinto, a costela Pão, se alimenta, elimina o trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela pensa direta, te abra, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Gleiton SC Na boca na peste dela, no vesga sem o pretão No roxo, soltei na costela, safado gostoso do sexo bom Na boca na peste dela, no vesga sem o pretão No roxo, soltei na costela, safado gostoso do sexo bom Na boca na peste dela, na boca na peste dela, safado gostoso do sexo bom Se ela pensa nem pina o trabalho, se ela sonha comigo, turmino Se ela tenta te amar, não saio, se eu não lhe te margulho Na boca na peste dela, na boca na peste dela A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra metrana, caiu no vidro da minha dona Agora você carro sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra metrana, caiu no vidro da minha dona Agora você carro sem casa e sem grana Que o barulho, que é o seu amigo Mano que doido, a franga não é que sucesso Se não viver grande, você não paga a perna Vai pagar, fala lá Fulana, fulana, fulana Fulana, fulana